As profundezas do sertão Amorizante de Jesus Deus a exalte em seu seio E também em nosso reino Brilhe sempre a sua luz Salve-nos, aleluia Madri Paulinho, aleluia Salve-nos, aleluia Madri Paulinho, aleluia A humildade servindo a Cristo Com crentes a sua missão O seu exemplo sempre seguido Por toda a sua congregação Hoje aclamamos, Madri Paulinho Furnindo as mãos no sol louvor Pediremos suas bênçãos Para o povo que amou Brilhe sempre a sua luz Salve-nos, aleluia Madri Paulinho, aleluia Salve-nos, aleluia Madri Paulinho, aleluia Mandri Paulinho, aleluia Abertura